Olá, mais um Mexa-se no ar e hoje estamos aqui, clima de praia, esporte de praia. Beach Tênis, você já ouviu falar? Hoje vamos conhecer um pouco sobre esporte. E a nossa convidada é a profissional de educação física, a professora Bárbara Cichini Noronha. Seja muito bem-vinda ao Mexa-se. Muito obrigada. É, formada na Unifeb, no curso de educação física. Hoje, além de atuar na área de academia, ela também trabalha com Beach Tênis, né Bárbara? É, aproveitar a onda que está indo aí. Aproveitar a onda que é uma febre na nossa região, no nosso país. E a Bárbara falou pra mim que não é um esporte novo, é isso mesmo? Conta um pouquinho pra quem está em casa aí um pouco sobre o Beach Tênis. Ele é um esporte bem, bem antigo, né? Ele vem da Itália, ele surgiu em 1980 e no Brasil ele tem desde 2018, pela Marcela Evangelista, que hoje ela dá bastante curso no Brasil afora, né? Então ela foi uma das precursoras que trouxe o Beach pra cá. Então ele é muito antigo, só que agora ele está sendo praticado no país inteiro, em todas as cidades aí. Bárbara, e essa febre desse esporte, você acha assim, é um esporte simples que as pessoas estão gostando? Por que que virou febre? Eu acho que não é tão difícil de jogar, lógico que tem todos os fundamentos, você tem que aprender certinho pra evitar algum tipo de lesão, mas também pelo fato de reunir amigos, voltar à movimentação do clube, principalmente na cidade de Votoporanga, fazer amizade, reunião de família. Então eu acho que isso contribuiu muito pro esporte ficar agora do jeito que está. Então é um esporte aí que pode ser, vai jogar o pai com o filho, vai jogar marido com a esposa, né? E é assim ao ar livre. Então é uma opção pra quem não gosta muito de fazer exercício em ambiente fechado. Isso, pra quem é sedentário, que não gosta de academia ou por ter vergonha, procura, estão procurando muito um esporte hoje e o Beach é bem legal pra pessoa praticar. E a pessoa começa a praticar, aí eles falam assim, é viciante. É viciante, eu posso dizer, eu não tinha jogado ainda e quando eu comecei eu ia pro clube todo dia. É viciante. A Bárbara é atleta de Beach, compete em vários campeonatos, né? Explica um pouquinho como que são esses campeonatos. Tem dupla feminina, como que funciona? Tem a dupla feminina e aí separa por categorias, né? Tem a C, a B e a A. Tanto na masculina também e tem as duplas mistas, por homem e mulher. E aí tem algumas regrinhas que diferenciam entre a feminina e a mista, masculina e a... Você também. Então categoria C seria mais pros que estão iniciando? Isso, iniciante. E aí a B pra quem já joga um pouquinho melhor e a A pra quem joga bem há mais tempo, ou que tem facilidade. O mês que começou agora e tem uma facilidade e quiser entrar na A também não tem problema nenhum. E campeonato rola por toda a região? Todo final de semana. Todo final de semana? Todo final de semana tem um campeonato acontecendo. E é um evento. É um evento. Vixe, reúne muita gente. Aqui nesse fim de semana teve um no clube. Tivemos um campeonato. E é muita, muita gente. Gente de toda a região, de outros estados, Minas, né? Vem. Próximo. Vem. Acaba, então, a adesão tá sendo bastante grande, né? Então, por ser esse esporte, assim, democrático que pode estar você, os equipamentos, vai explicar um pouquinho como que são esses equipamentos. Vai variar de preço, né? De acordo com a condição. Mas, pra começar, podemos pensar numa raquete mais em conta. Pode. Bárbara, mostra, então, um pouquinho aí, pra quem tá em casa, o básico aí, então, aí do Beach. Eu trouxe três raquete. Uma é da Cassiane, pra mostrar um pouquinho. Ah, ó. Eu comecei. Tô começando, então, no esporte, assim. Pensei, vou... Comprei uma raquete mais em conta, né? E a Bárbara, então, vai falar um pouquinho aí sobre esses equipamentos. Essa aqui é uma raquete pra iniciante mesmo, tá? Ela tem bastante furo, ela tem mais... Ela tem menos resistência contra o ar. Então, é uma raquete que solta mais um pouquinho a bola. É uma raquete de controle, né? Então, ela aqui é uma de carbono com fibra de... Carbono fibra aqui, que tem EVA. Todas têm o EVA, né? Por isso que elas são mais leves, né, Bárbara? Isso, por dentro. EVA aqui por dentro. Essa daqui já é uma fibra de vidro. Mesma quantidade de furos, né? Então, é uma raquete de controle, certo? Tem um custo menor do que umas de carbono, outras de Kevlar, que também são outros tipos de materiais. Também é uma raquete de controle. Ela espirra mais a bola, tá? Essa daqui já é uma carbono 15K, tá? Então, tipo assim, o que tem a carbono 3K, a 12K e a 15K. O que difere é a quantidade de camadas de carbono que tem na raquete. Essa aqui tem menos furo, então ela tem uma resistência maior ao controlar. É mais difícil de você manusear, ela espirra menos a bola. É uma raquete de ataque, tá? Pra quem consegue atacar mais, ela tem que forçar um pouquinho mais na hora de você bater na bolinha. E também tem o pessoal que faz uma espécie de tratamento, que é essa parte aqui, assim, pra quem consegue colocar efeito, tipo topspin, a bola, que você puxa o efeito, assim, ela vai rodando. Então, por isso que ela não tá muito lisinha. Não, essa aqui já tá lisa, ó. Essa aqui já tem o tratamento nela. Então, a bolinha vai bater aqui, provavelmente ela vai espirrar, você não tem esse controle. É, tipo assim, caso você for querer atacar com ela, a chance dela espirrar pra fora. Ah, dá um bolão, ah. Ela solta mais a batida, entendeu? Entendi. E aí, a bolinha, ela é muito parecida com a de tênis, é isso? A bolinha, ela é um pouco menos pressurizada. A de tênis é 100%. Por isso que ela é mais dura. A de beat, ela é 50%, então ela é mais macia. Você consegue ter um controle melhor da bola, você consegue acelerar ela. Ela não fica tão rápida, igual a do tênis, que é totalmente 100% dura, né? Entendi. Então, basicamente, pra jogar, eu teria que ter uma raquete. E um jogo de bolinha. Um jogo de bolinha, uma rede, pode até improvisar uma rede, né? Pode. Um espaço ao ar livre, na grama, numa quadra. Lógico que o beat tênis acontece na areia, mas se eu não tiver esse espaço, eu posso improvisar. Bárbara, e essa febre aí, voltando a falar do esporte, os benefícios são bastante, assim, evidentes. As pessoas procuram, principalmente, por que o beat? Eu acho que entrou muito na parte de sair do sedentarismo, né? Muitas pessoas não quiseram ainda voltar pra academia, mesmo que seja muito importante a parte da academia pro beat, em questões de prevenção de lesão, né? Então, o beat tênis, ele serve também, o alto gasto calórico dele é muito alto, entendeu? Então, você gasta muita caloria, você mexe o corpo inteiro, além de que você trabalha muito a parte mental, né? Principalmente em campeonatos. Se não tiver essa parte mental ali, organizada, você sai do jogo fácil. A pressão. A pressão, você sai do jogo fácil, fácil. Então, assim, condicionamento cardiorrespiratório, emagrecimento, fortalecimento, né? Força muscular. Força muscular. E aí, a gente sabe que aqui na areia, pode ser visto como o quê? O esporte, mas a gente poderia o quê? Complementar esse treinamento lá na academia. Sim. Deveria. Deveria. Fortalecer as principais estruturas musculares que serão solicitadas, então, durante a prática. Com certeza. Principalmente, que estruturas, Bárbara? O ombro, né? A questão do manguito, trabalhar bem, fortalecer ele, porque tem muita questão de rotação, né? Na hora que você for sacar, na hora que você for esmexar, tanto nos bolês e tudo mais. E tem gente também que tem muita lesão do tenista, que eles falam, o hipocondilite, né? Então... Começa a doer o cotovelo. Ele parte pro ombro e aí já... Fortalecer membros inferiores, pra manter um joelho saudável. Sim, principalmente a parte posterior, né? Porque como você se locomove muito em lateral, às vezes você dá uma brecada, quem vai te segurar é a parte posterior. Tá sempre fortalecida. Bacana. Então, extremamente importante fazer esse treinamento complementar dentro da sala de musculação, pra evitar essas possíveis lesões que a gente sabe que acontecem aí em qualquer esporte. Então, hoje o nosso programa inicial de beat tênis, falamos um pouco sobre o esporte e é claro que teremos mais. Então, nas próximas semanas vamos falar sobre aquecimento do beat, vamos dar dicas, né? De como esse esporte é realizado, de como segurar numa raquete. Vou sofrer um pouquinho e é claro que vocês não vão perder, né? É nos próximos programas. Bárbara, por hoje é só. Muito obrigada. Obrigada. E até semana que vem. Mexa-se.